Rapaziada, já começamos o vídeo aqui, o Denis fortaleceu na caixa de ferramenta Já sacamos o purezinho aqui, meus parceiros Dá um salvinho aí, Denis Só um salvinho Agora deu certo o trampo, pai? Agora vai Rapaziada, quem acompanha a resenha lá no Instagram, mano Viu que aconteceu umas resenhas aí, certo? Mas agora deu certo, ficou no pelo E vou mostrar pra vocês como tá o escapamento Dá um salvinho aí, bichão Só salvo Partiu no Turneiras? Só marcha Com boinho, família Vemos aqui, ó E olha o trampo do homem, hein? Rei da solda, pai Ficou no pelo do cabelo Colocamos o originalzão de novo, família Já apagou a luz da injeção, ó Acredita, moleque? Ó o trampo aí, família, que eu fiz, ó Eu perdi a boquinha daqui, eu tive que fazer essa gangue aqui, ó A bagulha fica no modelo, já sacamos o filtrão É louco, pai Acredita, certo, meus parceiros? Rapaziada, é o seguinte, meus parceiros Vão lá no canal do Denis, certo? Fortalece o homem lá, família O link vai tá na descrição, certo? Denis VS 87, né? É isso Rapaziada, acompanha o homem Vai no canal dele e comenta lá no último vídeo Vim pelo GLM, certo? Fortalece o homem lá Vamos fazer ele bater uns inscritos lá E acompanha que é só racha Certo, meu parceiro? Dá um salvinho aí, ó Esse é a lenda Ele vai desenrolar uma falqueira, família Pra nós fazer um racha, certo? Aí vai Valendo o quê, pai? Será que leva? Uma coca, vai Valendo uma coca, vai Uma coquinha Eu vou de garupa, hein, família Só macho, rapaziada Então segue lá o canal do homem, certo? Fortalece lá E é macho Vamos pro noturneiro Rapaziada, dá um pouquinho de moto que vai ter hoje no noturno, certo? Logo que tá tudo jogado aí, ó Os parceiros, certo? Olha a lenda aí, ó Jean Anoni Só um salvinho, meu parceiro Meu parceiro Ilha Meu parceiro Pedro Dá um salvinho aí, velho Dá um salvinho, pai Dá um salvinho, cachorro E aí, bichão? Dá um salvinho aqui, ó Chama Só um salvinho, cachorro Dá um salvinho aí, filho Dá um salvinho Aí, família É moto, hein, filho Ah, porra, moleque Isso aqui que é noturno, doido, ó Ah, caralho, família Nem sei quantas motos tem aqui Vamos dar um salve ali nos parceiros E aí, Laranjinha Dá um salvinho aí, velho Dá um salvinho aí, Renan Olha o Vini aí, ó Chama Esse aqui é o mais grau de todos Já filma ele, ó Olha o modelinho dele, ó Chama, família Ó Tá porra, é moto, hein Vamos que vamos pro capacete Fechou, minha família? Eita, família Vamos que vamos, meus parceiros Esse é o comboio de verdade, hein, meus parceiros Acredita Vai, parça Vocês que sabem Vocês que sabem Você sabe que esse time é da sorte, né Esse elenco Olha o tanto de motos, família Xerrão aí também, ó E o mania é o grau, tá? Que porra que é essa? Tom que vamos, filho Eita Nossa senhora Tom Olha o G Rapaziada, tamo de original e arruela, hein Tá porra Hoje é o dia Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Mano, se bater em doze motos, família Toma, moleque Só marcha, família Duas XR, certo? Uma parte de 160 Olha os caras Acredita, filho É disso que vocês gostam, né, família Olha o Xerrão Toma, quebra um invertido Ah, era Matou Olha o Renan Tá porra Aqui Só um macho Só um invertendo Não sei não, hein Vamos que vamos Tomara que não venha, né, família Rapaziada, vou acompanhar o comboio aqui, certo, meus parceiros? Pra pegar uns graus Pra pegar uns graus dos parceiros Olha o bagulho Hoje tá daquele jeitão que vocês sabem, ó Toma, hoje Ai, pai O Vini, parceiro É um suave, família Tá de olho ali na Olha o quebrão da XR invertido, mano Tá porra Só o Vami, hein, família O time tá formado O noturninho aí hoje vai ser de uma hora e meia, fio Uma hora, duas horas O quanto que der a bateria é mágica Toma A parceira ali manda, hein, fio Da Fan Prata O Perilo Bicho, ó Toma, automática Só pra começar Começar a constar Os caras não viram a viatura Por isso tá todo mundo suave Por isso tá todo mundo suave O que é isso tá todo mundo suave Só macho, fio Acredita que acontece No turninho pra sorte é só grau Os caras é zica, né Toma Olha o Willy aí, ó Menino prodígio, tá, fio Virilão Olha o Giannani Toma, vida Toma, XR1 Ah, porra, moleque Olha, assopra, tá, fio Nossa, cara Só chama, fio É só grau Olha o Pepe Toma, moleque Desmioladão Eita, esse cantor, tá Desmioladão no modelo Olha o Gini Da hora Da hora demais, família Cê é louco Mano, é muito grau Toma Olha o Perilo lá Mandou o puro lá Neutrão Toma Acompanha, família Toma, fio Esse é a lenda do grau É zica, hein Olha o Renan também Como vem Nossa, eu dou logo automático Na base Ah, não Olha o XR1 passando no procedimento Ah, porra, caladinha Logo uma base ali, família Tô meio fraco Com esse original aqui, hein Família Tem que acostumar Comandão lá Do outro lado É, pai Era melhor ter ido pra Paulista Que pra cá tá mais moiado Que tudo hoje Dois comandos Segundo comando da noite, família Quero ver pra nós voltar Agora Pra nós voltar Que vai ser bom, hein Ó Tá uma porra, família Pra voltar Vai ser naquele gostosinho Ó Ó o tanto de moto Ó os parceiros Conselha que é a fita, hein Já vou até desaliviar Essa pinça Se tiver que acionar O que que deu, parça Você tava falando pra esperar Você tava falando pra esperar É Ah, então marcha Só marcha, minha família Eu quero ver pra nós voltar, louco Tem que passar logo pelo aquele comando Só se tiver como voltar Por outro canto Eu acho que tem Mas já taca por lá Só a plaquinha delete Aquele jeitão Estamos de calça e tênis Hein, meus parceiros Tá, porra Ó o jeans O jeans bota pra moer, tá Vamos ver se vai ter comando ali agora Tanto de moto Tanto de moto, parça Tá suave, parece Eita porra Ó o comando lá, ó É comando, velhinha Eu imaginei Só que é o seguinte, parça Como é que vai passar lá Como é que vai passar lá agora? Ô Como que vai passar lá agora? Tem como Tem como? Então é marcha Vai ter que ir por outro canto, família Estamos encurralado Era pra ir pra Paulista Eu falei Eu falei Eu falei Paulista Eu falei Paulista Os cara quis Os cara quis Vim pra sorte Vim pra ver Falei paulista os caras que sorte, hoje nós deu sorte pro azar, bagulho molhado de todos os lados, tio Eita cara Olha o William, tacou macho, olha qual que é a fita É louco, as lombadas são imensas aqui, tio Salvamos minha família Não sei nem pra onde nós estamos indo Ah pô, o William tá tacando macho hein Que o bicho viu o que mano Eu tô me entendendo ainda com esse original, tem que dar mais mão Era o William ali ou não? Sei lá quem que era, tio Não era o William não, louco Pô, achei que era você aquele maluco, pô Eu tô acompanhando o cara achando que é o William, mas não Falei, eu achei sem porra, tá Tá tacando macho pra onde, mano Que engraçado mano, achei que era o parceiro Eu que tava puxando o bonde então de loucão Olha o tanto de moto Eu não sou o que era, mas assim Eu não sou o que eu não sou de Deus Sabe o tempo que era para o Aye Vamos lá,�� 성an com Msted E aí? Só marcha minha família Cê é louca que tá mó areia da porra Ó a fumaça da beiga tio Deixa eu limpar a câmera aqui família Só por precaução certo Licença aqui meus parceiros Bom demais O bom de Cê é louca Tem nem o que falar família O bom de mó satisfação aqui Ó o parceiro Vindo como Pim do gado Cheio de areia aqui família Nem vou ficar riscando Foi numa dessa que eu me lasquei Cês sabem já Ó o XR Assobiana No modelo tio Ó o Fefe Fazendo curvas A mais de metros Poxa que é o que? É Mão no chão Eita cara Eita cara É o puro das curvas Vamo que vamo Nem sei onde vai sair Eu acho que aqui deve ser a rota pelo lixão Ai Ai Gê Ô Aqui é a rota do lixão Aqui é a rota do lixão Só marcha minha família O parceiro tá como Só no conteúdo Ó Tá porra Recuperou Tá porra Moleque Ele é duas só Uma embolada Outra É chave Ah Gente É Ê Ê Ê Ê Oxi Tá show do man aqui mesmo Aqui foi onde eu fiz Uma entrega com o Vitinho, meus parceiros Pode ir pá Só que é o seguinte, eu não sei se nós vai sair lá Ah, eu acho que nós já saímos lá na frente Se ir pá, sei lá Vamos ver qual que é as ideias dos caras Os caras conhecem, né Os caras conhecem Fio Quero dar uma atenção nos grauzinhos, hein, família Não, no turnão já tá como No modelo É isso mesmo Vamos sair lá onde eu fiz uma entrega com o Vitinho Esse grauzinho dá pra viver Ó, na lentinha Tá, porra Na calminha Ó, mano, vai mandar um grau aqui, ó Tá dando uma segurada Ó, que é a dos caras dando essa seguradinha Tô entendendo Será que pra cá é perigosinha Será que pra cá é perigosinha Esse cara é foda, porra Acho que os caras estão botando um papo em dia, né, família Tá ligado Muito tempo que os caras não se vê Mas vai acompanhando, certo, meu parceiro Já deixa seu like Outra coisa, rapaziada Acho que eu esqueci de comentar aí, ó Da rifinha Que eu tô fazendo lá no meu Instagram Certo Milzão no seu Pix Ou um capacete no risqueiro Igual do pai Ou qualquer outro modelo 01, 02 Qual que você quiser, certo Top comprador já leva 500, certo Só por tá ganhando na Só por tá de primeiro Já leva 500, então Pra ficar firmão Aqui nós vai dar olé Nos caras É isso Aí nós vai cair na boca do corvo Isso que é foda Esse Jeanone é cachorro louco mesmo, né Gia Anônimo Ali já saiu já O comando que tinha ali, ó Era lá atrás, parça Era, caralho Aqui, ó Tinha um do lado de lá Na hora que nós foi Aí na entradinha Pra sorte Que tava tendo do outro lado Aqui já era, já O comando era lá atrás, parça Era lá atrás, caralho Dá pra ir já Não, é lá atrás Marcia, marcia O comando é 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 Tinha um do lado de lá É uma corrida maluca Vamos com o Xerão preso O Xerão está preso Olha que esses caras Vamos só acompanhando, o Renan vai mandar Toma, mano Vai, filho Só taca Aqui é o que? É logo o comandão mesmo Os caras vão sair ali na frente, será? Vamos ver Eu vou esticar Às vezes os caras falem aqui Não tem nada A sua Esse cara é maluco, mano Logo se nós vamos pra Paulista Ia dar mais suave Original tampado, viu Vamos buscar os caras de peito aberto aqui Original, hein Os caras é loucos, os caras gostam de rachar, hein Ai, carai Esse cara é rachação, hein Vamos mandar os conteúdos, né Pissi, mano Ô, vai lá no morro daqui, bom É, então Marcha Cadê o Pedro? O Pedro deve tá aí, ó Ixi Cadê o Pedro? Ficou na onde, tio? Ele tá vindo, né Toda vez, mano Mal de Pedro da porra É, óbvio que ele voltou Obviu Manda mensagem Fala que nós tá no morro daqui, bom Família, tamo tacando macho aqui, certo? O Pedro e o Pepe ficou pra trás, mano Vocês acreditam, mano, hoje tá 15 estrelas, tio, pra roletar, família Cê é louco Hoje o bagulho tá louco, hein, rapaziada O Pedro e o Fefe ficam lá atrás, muquiados, os caras é doidão, mano E nós tacou macho, só que nós tavam esperando eles ali E veio o Pepe, um Jiroflex, nós não dá pra saber o que é, tá ligado? Aí nós tá tacando macho Engraçado, hein, mano Vai acompanhando, família Noturnão é daquele jeito que vocês gostam Originalzão e arruela Do jeito que vocês gostam Vocês sabem, né? Nossa, cê é louco Esse escape vive demais, família Opa Opa É louco, tchau! Ahahahah Rapaziada, desculpa aí as vezes ficar mudão, tá ligado, que o baguei é mó adrenalina, meus parceiros Vocês tem que estar aqui, vocês tem que viver isso um dia Pra vocês entenderem, tá ligado, meus parceiros O baguei é mó satisfação, você é louco Vamos dar atenção nos grauzinhos, hein família Vamos ver se sai alguma coisa ali na frente, tem umas coquinhas Onde estão essas coquinhas, parça? Aqui tinha várias, louco Aqui, ó Dormiu, tá? Olha lá, vocês que dormiu É louco Mano, o Pedro é muito engraçado, tchau Toda vez ele se esconde, mano Se perde, caralho Ah, porra, isso é um coco, caralho Esperar os parceiros que é subir, né? Pelo pouco que eu lembro Tô lá no morro, né família? Dá aquela foto de satisfação Olha os caras, mas isso virou grau o bagulho Aqui eu não manjo E aqui? Acho que vai reto, né? Acho que é Pelo visto é Olha os caras, uma mão só, olha o 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 Ufa. Pedro. Tá, porra. O que aconteceu com esses caras? O que aconteceu? Colocou um a zero, já pode tirar aí. E aí, Pedro? Eu tenho até colocado um a zero no status, caralho. Ele parou na pista, tirou uma foto da moto. Desmiolado, pá. Eu estampei a placa e voltei. Voltou, pai. Colocou um a zero, aí já vou tirar, senão vou denunciar. Você é louco, família. Costamos nesse morro aqui, família. Chama, os caras voltaram. Chegaram aí agora. Chama. Só macho, família, eu morro. Vamos encostar ali no ragaço agora, certo? Ué, não, Pedro. Por isso que ele se perde. Só macho, meus parceiros. Vamos que vamos, certo? Você é louco, rapaziada? Eu comparei meu escape aqui com o do parceiro ali, mano. Você é louco. Aquela boquinha invertida é o principal mesmo, mano. Não tem como, família. Eu vou ter que comprar uma ponteira pra esse escape, mano. Nova, tá ligado? Aí eu já mando cromar aquela boquinha e fica no modelo, filho. Palavra. Mas vamos lá, então, né, família? Eita que! Impressionalidade mesmo, hein? Caralho! Só macho, família, tá ligado? Mas vai dar um jeito nesse escape aqui, parça. O bagulho ainda vai ser o puro. O trampo que nós fizemos aqui já tá dando pra... Já tá dando um equinho, tá ligado? Mas o copinho lá é o principal mesmo. Só marcha, meus parceiros, tá ligado? Não esquece do like, não esquece de garantir seu número na rifinha. Certo? Olha o bondão, louco. Ah, caralho. 13 em moto, filho. Deixa os caras passarem, né? O bagulho vai logo bloquear a monetização do bagulho. Vai logo berrar a receita, essas ideias dele aí. Vamos ver se dá pra desembaçar, tipo, essa porra. Chama, time! Olha o Xerrão do parceiro. Tá pegando. Tá pegando. O Fepe? O Renan. Ixi! Pode ir pá. O Fepe e o Renan tá com o macho, família. O cara já tinha jantado, nem vai passar no ragaço. Só o macho. O Xerrão do parceiro ali tá como, rapaziada? A boquinha que eu falo é aquele, a paradinha ali, ó. Ó. Você é louco, parceiro. Só chama, filho. Acredita que acontece. Esse saiu o procedimento, hein? É só eu chegar aqui na rua do GLM-X3. Nossa, aquela Xerra ali não tá dando não, família. O bichão só faz assim, ó. Bagulho já, conra. Cê é louco, filho. Acredita, parceiro. Cê é louco, filho. Cê é louco, filho. Nossa, cara. Cê é louco, velho. A rua do grau é essa, rapaz. Ó a baliza, ó a baliza. Vamos ver se eu tô bom de baliza. Eita, cara. Eita, cara. Cê é louco. Cê é louco. Ó a baliza. Cê é louco. Cê é louco, ele é louco. Cê é louco. Cê é louco. Toma Nossa, cara Tá, porra Ah, você ficou pancada, moleque Mais devagar, o profet falou, professor Vamos lá, vamos lá Ah, você ficou pancada No ragazinho Ragazinho Ah, vou encostar, né? É louco É o Fórmula Índia Só marcha, família Esse parceiro tá com aquela coxa Nem filmei, mano Esqueci, ramelei Só marcha, família Vamos que vamos O Vini e o Giannone Vai ver quem chega primeiro em casa O Vini já tá indo contra a casa dele O Giannone vai ganhar, parceiro O Giannone já tá em casa já Ah, porra, é... É o Suicide Suicide o homem Só restou nós, hein? Olha o caralho Tá chovendo? É louco Invertido é chave, hein? Nem sei Nem sei, tio O Giannone já tá em casa, tio Olha o Macha, tio Acredita? Caralho, não tô acertando o quebrão, mano Olha Vamos tacar, vou tacar Nossa, tá meio que chovendo, parece Só vamos Só vamos, minha família Vídeozão longo pra vocês, certo? Vocês gostam, rapaziada? Fiz uma análise, toma Quando o seu, pai Ai, Calica Tá, porra Ó Ó Para, caralho Tá, porra, louco Como que aquele carro foi parar ali, louco Nossa Que cara louco, pai Quero avisar, pode pegar nós lá na frente É um, dois Ó Ó Cris Pris 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 P branca Pris 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 Vamos lá. Vamos lá. Oxe. Ah, caralho. Tom, invertida. Neutrão. Mão no chão. Aquele modelinho, né, família? Ufa. Esse cara é bom, filho. Esse cara é bom, moleque. Águia anda com o águia, hein? Só as lendas do grau hoje. Hum... Pô, como que aquele cara bateu o carro lá, viado? Você viu? Ele bateu? É, caralho. Você é louco, logo... Ixi, ó. Esse cara... Esse bicho é doidinho, hein? Só marchinhas, né, bebê? Ah, caralho. Ah, caralho. Só vamos, família. Acompanha. Ó o ilha. Esse cajou é louco, meu irmão. Ainda vai ter chão ainda, família. Precisa acompanhar, certo? Ó. Chave, filho. Só pitoco. Tomara que não chova, né, daqui pra lá. Ó. Só cabo. Vai, ô. Agora. Ó o automático. Acredita, bebê? Ufa! Moleque é bom, fio. Toma. Tem que pegar o grau, tipo, na embreagem, família. É louco, o bagulho sobe que sobe, hein? Ave Maria, só sessão. Tem que treinar, vocês tá ligado, né? Olha os moleque. Vai lá pro Pedro filmar. Filma uns pra mim aí. Filma uns pra mim aí. M huncão. Vamos lá. Mãe pra mim aí. Vai lá? Vão? 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 Feio? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já era, já, viagem. Até que saiu um cortadinho, né? Aí, gente, vai cortar. Da hora, salvou. Só marcha, família. Aquele conteúdo pro Instagram, né, mano? Se você não me segue... Tá moscando. Agora os caras vão mandar a sessão de neutro. Já vou até acompanhar aqui, ó. Ó. Toma. Agora vai. Olha o William. Quebra pra cá. Tá porra, louco. Nossa senhora. A ignorância do homem, né, mano? O maluco é ignorante, família. Olha aí, ó. Professor Tom. Parece que eu tô vivendo aquele rios dos caras. Os caras tem um rios aqui, ó. Só faltou o Japinha, eu acho. Os caras é bom, os caras é bom, fio. Olha o Pedrão. Toma, moleque. Poxa, o Pedrão, tio. Ah, não é nada. Tô vendo isso, não. O P de Pedro mandou, mandando, malvadeza. Toma, o Perilo. Que já é padrão, né? Ele salvinha o cachorro. Toma, moleque. Olha o Neutrão do homem. Ah, chave. Vamos mandar o nosso, né, família? Isso, pra cá tá pingando, ó. Toma, olha o Pedro de Pedro. Olha o Pedro de Pedro. De lombada, papai. Toma. Olha o Pedro, fio. Toma, cortou. Olha o Neutrinho, pai. Ah, aí ficou bonita. Aí ficou bonita, tá, fio. O Pedro de Pedro só some. Quando ele aparece é só sessão de Neutrinho. Toma. Eita, caralho. Abre o tanque. Vai não, vai não, vai não. Eita, caralho. Ah, deixa eu mandar um também, né, seus porra. Receba, fio. Se você começa a andar com os caras, você fica até bom, louco. Você fica até bom no grau. Bagulho doido. Que porra que ele vai fazer? Oxi. Calma, calma. Deixa eu jogar no Pedro. Vou passar o Pedro. Ai. É, mais ou menos. Toma. Os caras já saem o Neutrinho de pancada, tio. Tá pancando da hora, hein, João? Ah, tamo aí, mais ou menos, né? Tem que pegar uns dias pra ir pro rodograu, parça. Domingo, pessoal. Todo domingo. Mas eu tô brecado. Domingo tá foda. É igual eu falo pros caras. Eu tô com a senha. Eu só preciso ficar mais suave, tá ligado? Se for no rodograu, vai lá. Entendeu? Eu já sei cortar. Eu só preciso levar. Não vai lá, rapaz. Não vai lá. Vamos lá. Essa trip aqui é das boas mesmo Deixa eu puxar que tem umas lombadinhas das boas Aiu Que é a rua do grau né papá Só vamos Vamos lá então No turninho tá com hein família O meu falhou Pra cá logo tá chovendo Deixa os caras puxar agora Que satisfação rapaziada Andar de moto desse jeito Nem sei quantos minutos tá esse vídeo Mas já teve de tudo Tchau E aí E aí E aí E aí Deixa eu limpar a câmera aqui família Leva a mão não, certo? Só por precaução, tá piscando ainda Tá, fio Só uma marcha, sem aliviar a pinça E meus parceiros Olha o PDP Ah, apertei muito forte o freio Tem que vir igual os caras assim A calmaria do garoto Tá calmo, hein Olha Eita caralho Será que dormiu? É muito grau, mano A ave maria Tô cansado já, família Cansadinho Não entendi Ah, os caras vão pro conteúdo Ah, caralho Ah, não Eu também, fio Ó Toma Toma, moleque Esse perigo é bom mesmo Pau no cu do caralho O bicho bom do caralho Esse cara tá com grauzudo Toma, ali Você vai mandar nesse cocão? Eita caralho Que é hard, hein Ó o Pedro Esse saiu o procedimento, tá, fio Cê é louco, família O bagulho é da hora, hein Família Mas cansa, hein Nossa senhora Duas e meia da manhã, Lu Ó o perigo Vai tacar a marcha Eita caralho Toma de lado Pra cá tem mais grau ainda Vai u, vai u aqui, hein Cansaço bate, fio Cê é louco Ó o Pedro Deixa eu arrumei mesmo, hein Toma Ah porra É o quebrão não, porra Então vai papai Ixi, uma mão só Eita caralho É o Ricardo Muniz É porra Cansa, hein Não tem mais um pouquinho ainda, família Tá acabando Tá acabando Eita caralho Som a marcha na família Tá acabando Mãe